Oi, eu sou o Gustavo Cunha. E aí, cara, como é que você tá? Espero que você esteja muito bem, que a sua família esteja muito bem, que você tenha serenidade para passar por essa situação dramática que nós todos estamos vivendo. Mas deixa eu falar para você, cara, hoje é um dia muito bacana, porque é o dia de falar de Godzilla, porque ele é o síndico, ele é o zelador dessa bagaça que nós chamamos de terra. Quando alguma coisa tá errada, quando o equilíbrio planetário tá ameaçado, é ele que aparece para colocar ordem nessa bagunça e acabar com a palhaçada. E não se engane, gafanhoto, ele tem que fazer tudo sozinho, porque eu e você, a humanidade, não é boa o suficiente, não é forte o suficiente para ajudar de forma efetiva a evitar que caijus mal intencionados apareçam por aqui. Porém, existe uma organização multigovernamental chamada Monarque, que serve para catalogar, estudar e, na medida do possível, isolar essas criaturas de proporções colossais, de eras atrás, que permanecem adormecidas em pontos distintos do nosso planeta. E se a Monarque não pode evitar que os bichos saiam da contenção na hora que eles quiserem, na hora que eles bem entenderem, pelo menos eles podem nos informar quais dessas criaturas estão à solta nos atacando e de que forma elas provavelmente vão nos destruir. Se vai ser por fogo, por gelo, eletricidade, ou seja lá o que for. O mais legal é que a Legendary, a produtora dos filmes, criou um site de verdade para a Monarque, no qual você pode acompanhar o status das localizações dos monstros em tempo real. Muito bem, no total, além dos monstros que nós vimos com mais riqueza de detalhes nos três filmes desse monstroverso, né, lançados até agora, o Kong, o Godzilla, o Ghidorah, o Rodan e a Mothra, nós tivemos a chance de dar uma olhada um pouco mais rápida em quatro outros monstros que apareceram no final do último filme, Godzilla, Rei dos Monstros. Esses monstros são Silla, Metuzela, Behemoth e um terceiro monstro daquela espécie dos Mutus, lembra dos Mutus que nós vimos lá no primeiro filme do Godzilla? Ah sim, e se você se lembra do filme, você se lembra que o Behemoth estava dormindo ali embaixo de nada menos do que o Rio de Janeiro, né, e ele aparece num determinado momento ali do filme, caminhando pela cidade maravilhosa, destruindo tudo pelo caminho, que lance, né, velho? Ninguém merece. Ao contrário dos personagens principais desse último filme, esses quatro monstros coadjuvantes que praticamente só aparecem ali pra fazer uma reverência ao Godzilla depois que ele derrotou o Rei Ghidorah, não pertencem ao acervo da Toro, a produtora japonesa que criou lá todo o mundo do Godzilla em 1954. Eles são totalmente inéditos e criados especialmente pra esse novo monstroverso da Legendary. Além desses monstros, existem ainda outros 11 monstros ou titãs, como eles são chamados no monstroverso, que nós nunca vimos, que também são inéditos, bichos, mas que existem oficialmente e que estão espalhados pelo planeta, segundo os dados da Monark. Tem até uma imagem no filme que mostra, né, uma tela com as localizações e os nomes desses bichos. No final do último filme, do Godzilla, nós vimos que alguns desses titãs foram despertados pelo chamado do Rei Ghidorah e passaram a caminhar pela Terra. Quando Godzilla derrotou o Dragão de Três Cabeças e se tornou decididamente o novo Alpha, né, a maior parte desses monstros, voltou pro aconchego das suas tocas ou encontrou lugares mais adequados pra hibernar. E assim como eu, você deve ter ficado, né, extremamente curioso pra saber quem são e, principalmente, como são esses outros titãs que nós ainda não chegamos a ver na telona. Como eles são personagens criados especialmente pra esse monstroverso, os roteiristas resolveram colocar em cada um deles alguns elementos da mitologia relativa ao lugar no qual eles se encontram hibernando. Olha que demais, cara. Então nós temos criaturas representativas de praticamente todas as culturas humanas, né, desde as mais antigas até as mais recentes. E é justamente por isso e pelo nome dessas criaturas que nós podemos ali ter uma ideia de como elas podem se parecer nesse próximo filme. Uma boa parte das informações sobre esses 11 titãs aparecem no livro do filme que foi lançado no ano passado pelo autor Greg Keyes. E aí, cara, vão conhecer esses 11 bichinhos adoráveis? Bunny Eap Bunny Eap se encontrava hibernando no posto avançado número 99 da Monarque, que fica em Ayers Rock, na Austrália. É claro que como esse titã estava em hibernação na Austrália, ele, obviamente, tem relação com as lendas da região que falam sobre monstros, né. O próprio nome, Bunny Eap, tem relação com a mitologia aborígene. Olha que demais. Segundo os indígenas, apenas o rugido dessa criatura era o suficiente para fazer o sangue do vivente coagular, cara. Sensacional. As descrições a respeito do Bunny Eap são um pouco desencontradas. Infelizmente, a maioria delas concorda que a criatura tem um pescoço comprido, lembra um tipo de hipopótamo, ou leomarinho, ou peixe-boi. Dá pra ter uma vaga ideia da aparência do bicho por conta disso, né. A única consideração a fazer é que no monstroverso o tamanho dessa criatura vai ser centenas de vezes maior do que o tamanho que os aborígenes atribuem ao bicho, né, que era mais ou menos o tamanho de um bezerro ali, nada demais. Porém, as lendas dizem que o Bunny Eap era um grande devorador de pessoas, né, uma característica que certamente os roteiristas vão explorar bastante na primeira aparição do bicho no monstroverso. Abaddon. Abaddon é um nome bíblico tirado do Apocalipse, do Novo Testamento. Na Bíblia, Abaddon é descrito como um anjo, o destruidor e o guardião dos portões do inferno, o rei do abismo sem fim, de onde emerge um exército de gafanhotos. Só por aí você já tem uma ideia do que deve ser esse bicho, né. Alguns estudiosos da Bíblia argumentam que o Abaddon seria o próprio anticristo, o demônio. Então, pros caras terem dado esse nome pro monstro que tá ali, né, essa criatura realmente deve ser dona de um poder descomunal. Os cientistas da Monarquia acreditam que, assim como a Mothra, alguns titãs podem ter características benevolentes, né. Eles podem até mesmo ser, em menor ou maior grau, protetores da humanidade. Mas, com certeza, não é o caso do queridíssimo Abaddon, né, velho. Não se surpreenda se ele acabar sendo um dos grandes antagonistas do Godzilla em um próximo filme. O titã, chamado de Abaddon, tá atualmente hibernando no Wyoming. Mokele Mbembe. Ao contrário dos outros caras dessa lista, esse titã apareceu, embora muito brevemente no final do último filme, né, em uma das telas da Monarquia. Mas o corpo dele tava ali tão obscurecido pela fumaça que ficou impossível distinguir qualquer característica mais marcante do bicho. No entanto, no livro Godzilla King of Monsters nós temos uma descrição muito boa do Mokele Mbembe. O livro descreve como foi o momento em que ele acordou e escapou. O nome Mokele Mbembe é o mesmo de uma criatura que teria vivido no Congo muito tempo atrás e que se parecia com um elefante sem orelhas, com uma boca de crocodilo, mais de mil dentes e um chifre curvado na cabeça. As lendas descrevem o bicho como sendo algo parecido em proporções com um brontossauro, cara. Não é um bicho nem um pouco bonito de se ver, né? Mokele Mbembe estava sendo monitorado no posto avançado da Monarquia nº 75 no Sudão, antes de ser acordado e fugir usando a sua cauda para destruir as instalações que tinham a pretensão de segurar ele. Sekhmet. Sekhmet era um titã que estava sendo monitorado no posto avançado nº 65 da Monarque, no Cairo, Egito. Na mitologia egípcia, Sekhmet é uma deusa muito reverenciada que tinha um corpo humanoide e a cabeça de uma leoa. É claro que essa descrição vai ser adaptada no monstroverso, porque os titãs, como a gente já viu, são criaturas de proporções enormes do tamanho de montanhas. A Sekhmet era vista como uma divindade, guardião, uma guerreira, uma deusa da cura, que criava os desertos do Egito com seu hálito quente, porque ela era a filha de ninguém menos do que o deus Sol, Ra. Isso é muito interessante, cara, porque um dos motivos para o nome desse titã Sekhmet poderia ser justamente o sopro ardente que ele poderia ter e que, em última análise, poderia ser um dos motivos para os desertos da região do Egito. Como na mitologia egípcia essa deusa é a deusa da cura, uma guardiã, isso poderia sugerir que ela pode ser um dos titãs benevolentes do monstroverso que nós acabamos de citar, Leviatã. Na Bíblia, o Leviatã é uma enorme criatura marinha, citada por Jó no Antigo Testamento e também a contraparte da besta terrestre Benemota, aquele que estava lá no Rio de Janeiro pisando nas coisas e que depois aparece com os outros cinco titãs fazendo reverência ao síndico Godzilla. Mas o que torna a versão do Leviatã no monstroverso mais interessante é que esse titã está sendo monitorado pelo posto avançado 49 da Monarque, na Escócia, mais precisamente no lago Ness. Ou seja, cara, esse titã é a união de duas criaturas lendárias, o Leviatã da Bíblia e o monstro do lago Ness da cultura pop. Olha só que demais, cara. No livro O Rei dos Monstros fica estabelecido que esse titã de vez em quando viaja pelos oceanos através de túneis subaquáticos que existem por toda a Terra. A gente até viu esses túneis, né, no último filme. Pois é, são justamente esses túneis que o Leviatã usa para se locomover e uma das saídas desses túneis é justamente onde o bicho se encontra mais recentemente, né, lá no lago Ness. Foram alguns avistamentos do bicho nesse lugar que deram origem às lendas do monstro do lago Ness. Velho, o próximo monstro tem um nome muito desgraçado de dizer, cara. Tive que pegar o Google aqui pro Google falar o nome desse bicho, ó. Velho, que nome desgraçado. Esse aqui é pior que o Urs Cartaga lá da Mulher Maravilha, lembra? Pelo menos ele mora aqui pertinho de nós na América Latina. O que acontece, cara, esse titã é uma mistura de duas divindades, uma divindade azteca e outra divindade inca. O... Quetzalcoatl estava contido na Cordilheira dos Andes, em Machu Picchu, no Peru, no posto avançado 57 da Monarque. Porém, o nome Quetzalcoatl se refere a uma divindade azteca, a civilização ancestral do México. Ele era uma criatura com corpo de serpente e coberto de plumas. Os incas peruanos, por sua vez, adoravam uma criatura muito parecida, com corpo de serpente, igualmente coberta por plumas, que tinha asas, mas que tinha duas cabeças, uma cabeça de puma e outra cabeça de pássaro. Essa divindade se chamava Amaru. Sendo assim, os roteiristas do monstroverso podem estar juntando essas duas divindades, uma vez que o nome do Titã é uma referência ao deus azteca e o bicho reside na cidade perdida dos incas. Então é muito provável que ambas essas culturas, os aztecas e os incas, tenham visto uma serpente gigante com penas e foi isso que gerou os mitos de... E Amaru. Eu não sei você, cara, mas eu ia adorar ver o nosso queridíssimo no próximo filme. Ah sim, cara, se essa é a primeira vez que a gente tá se vendo, pensa em se inscrever aqui no canal, porque eu tô sempre trazendo esse tipo de conteúdo. Ia ser um grande prazer ter você como parte da família a partir de agora. Pra se inscrever é uma barbada, cara. É só clicar aqui embaixo no botãozinho de se inscrever e tá morta a cobra. Eu também queria convidar você pra se inscrever lá no meu Instagram pra você conhecer um pouco mais do outro lado da minha vida como um músico. Eu tô sempre gravando músicas e colocando por lá. O meu perfil tá aqui em cima, em algum lugar, pra você me adicionar, certo? Muito bem, voltando. Baphomet. O titã conhecido como Baphomet foi mantido no posto avançado 68 da monarquia Involubilis, no Marrocos, antes do despertar. O nome Baphomet tá ligado à queda dos Cavaleiros Templários, uma ordem de soldados que pertenceu à Igreja Católica na Idade Média, durante as Cruzadas. No século XIV, o rei Felipe IV, da França, com o apoio do Papa Clemente V, ordenou a prisão e morte dos Templários, depois que eles foram acusados de numerosos crimes, incluindo a adoração de um ídolo demoníaco chamado Baphomet. O rei e o Papa disseram que foi por conta dessa heresia, porque os Templários tinham se tornado adoradores do demônio, mas na verdade o rei Felipe era um grande devedor dos Templários, que tinham emprestado muito ouro pra ele, e o Papa queria acabar com o tratado que isentava os Templários de pagar taxas à Igreja Católica. Olha que lance. Mas enfim, muitos acreditam que a ideia de Baphomet foi criada quando os Templários viajaram para o Oriente Médio e passaram a incorporar elementos da cultura islâmica nos seus próprios sistemas de crenças. Mas ao longo dos anos essa interpretação mudou e hoje, até por conta da acusação da época contra os Templários, o nome Baphomet está associado a uma entidade demoníaca com cabeça de cabra. Se o Titã, que dormia lá no Marrocos, pode ter algum tipo de semelhança com uma forma homonóide com cabeça de cabra, a gente ainda vai ter que descobrir. Mas com certeza essa seria uma imagem bem assustadora pra se colocar na tela, né? Typhon. Typhon é o Titã do Camboja. E velho, se esse bicho for metade do que é a contraparte mitológica dele, o síndico vai passar trabalho. Na mitologia grega, Typhon era um monstro gigante criado pela própria Mãe Terra, Gaia, pra vingar a derrota dos seus filhos pelos deuses em um evento conhecido como Titanomaquia, a guerra entre os Titãs e os deuses do Olimpo. Titanomaquia também é o nome do sétimo álbum dos Titãs, aquela banda Buenaxa. Typhon era identificado como a personificação do terremoto e dos ventos fortes, e ele era tão forte que a sua cabeça tocava os astros celestes e as suas mãos iam do oriente ao ocidente. As asas dele abertas podiam tapar o sol e dos seus ombros saíam dragões. Dragões, velho! 50 dragões de cada ombro. Ele era tão monstruoso que até os irmãos dele, os Titãs tinham medo do bicho. Ah, sim, e ele também cuspia fogo em correntes e lançava rochas incandescentes aos céus. Segundo as lendas, o Typhon se envolveu num confronto épico com Zeus, que o derrotou ali com seus raios, e depois disso o Titã foi enterrado sob um vulcão. Typhon estava sendo mantido no posto avançado 92 da Monarque, localizado em Angkor Wat, no Camboja. E pode ser que por conta das suas várias cabeças de dragão, né, ele tenha alguma semelhança com nosso queridíssimo rei Ghidorah. E se a gente for pensar, não existe nenhuma razão para imaginar que o Ghidorah foi o único Titã alienígena a cair na Terra eras atrás, né? O Typhon poderia muito bem ser outro exemplar de uma raça parecida. Se esse fosse o caso, seria um adversário bem interessante totalmente à altura pro Godzilla. Amaluk. Embora ele estivesse hibernando na Rússia, Amaluk tem o mesmo nome de uma criatura da mitologia nativa americana. Para as tribos Kalapuya, do oeste do Oregon, Amaluk era um monstro terrível que morava perto de um lago e afogava quem chegava perto. Histórias sobre o Amaluk, uma serpente marinha gigantesca de quatro patas que tinha um par de chifres gigantes que eram frequentemente usados para empalar suas vítimas, costumavam ser contadas para manter as crianças longe da água. Mas por que um monstro do folclore indígena americano foi parar na Rússia? Bom, isso é um mistério. Pode ser que, assim como o Leviatã, que era igualmente um monstro aquático, o Amaluk tenha usado os túneis subaquáticos para viajar de um extremo a outro do planeta. Isso poderia fazer uma conexão dessa criatura com os numerosos dragões do folclore eslavo, até porque alguns desses dragões eslavos habitam justamente a água. Tiamat. Antes que você fique todo oriçado, todo animado, não, cara. Esse Tiamat, infelizmente, não tem nada a ver com o Tiamat do desenho da Caverna do Dragão e nem com Dungeons & Dragons, mas ia ser demais se ele tivesse, né? Tiamat estava ali hibernando tranquilamente em Stone Mountain, na Geórgia, no posto avançado 53 da Monarque. Na Babilônia Antiga, Tiamat era considerada a deusa do oceano e uma divindade que ajudou a criar a terra. Algumas vezes, Tiamat era retratada como humanoide, na aparência, mas, na grande maioria das vezes, ela era uma serpente marinha ou um dragão marinho fêmea. Infelizmente, essa descrição é contestada por alguns historiadores e é difícil dizer exatamente como Tiamat foi vista, com certeza, pelo antigo povo da Babilônia ou quando ela começou a ser associada a dragões. Yamata no Orochi. Yamata no Orochi é um titã que estava em estado de hibernação sob o Monte Fuji, no Japão. E é uma criatura cujas conexões mitológicas indicam inúmeras semelhanças e talvez até mesmo uma relação direta com o Ghidorah. O que acontece, cara? Na mitologia japonesa, Yamata no Orochi é um dragão místico de oito cabeças, oito caudas e olhos vermelhos. E esse dragão japonês foi nada menos do que a inspiração da Torro para o próprio Ghidorah. Num dos filmes do Godzilla, aliás, o Ghidorah foi citado como sendo a criatura que inspirou a lenda do Yamata no Orochi. Segundo essas lendas, o corpo do bicho era tão longo que se estendia por oito colinas e oito vales. E num filme de 1994 da Torro, chamado Orochi, o dragão de oito cabeças, que não tem nada a ver com a franquia do Godzilla, mas tem exatamente a mesma temática, o dragão ficou muito parecido com o rei Ghidorah, cara, em termos de estrutura corporal e design de cabeça. Se você olhar para a imagem do bicho, é o rei Ghidorah cuspido escarrado, só que com cinco cabeças a mais. Então, se os caras estão trazendo esse monstro para o monstro verso da Legendary, ele igualmente poderia ser da mesma família de dragões de várias cabeças do Ghidorah, assim como o Typhoon, que a gente já viu, né? Imagina se fica estabelecido, velho, que entre os titãs que existem na Terra, alguns deles, justamente os que se assemelham a dragões com várias cabeças, têm origem nas estrelas, tendo caído dos céus eras atrás. Se um dragão gigantesco de três cabeças já causa um estrago enorme, imagina um dragão de oito cabeças. Pois é, cara, esses foram os onze monstros que não apareceram, ou quase não apareceram, no último filme do monstro verso da Legendary, e com certeza eles vão dar as caras nos próximos filmes. Olha que demais, velho, os caras já deixaram todas as peças posicionadas ao redor do mundo para fazer o que eles quiserem de agora em diante, né? Eles podem usar um, podem usar dois ou até mais desses monstros em um único filme. Diz aí, cara, você também não vê a hora de saber mais sobre os próximos filmes desse universo? Deixe seus comentários aqui embaixo para todo mundo ficar sabendo, certo? E por hoje era isso, cara, eu espero que você fique bem durante essa quarentena, fica firme que eu estou do seu lado, certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima!